A vida é passageira e eu te vi passar Eu tava andando na rua, tava olhando pra lua E eu te vi toda tua, foi então que eu cheguei Perguntou o que eu faço e eu nem lembro onde foi que eu cheguei Só me lembro que eu me apaixonei Neste dia que transmite, explode o sentimento mais do que dinamite Te coloquei num som e logo já virou hit Nem perguntei teu nome, mas já deduzi que se tratava da tal da fredite Andando num mundo de caos, no meio de humanos normais A vida é passageira e eu te vi passar Andando num mundo de caos, no meio de humanos normais A vida é passageira e eu te vi passar Oi, eu te vi cantar! Aplausos, gente! Sexta-feira com música ao vivo, esse talento é o cantor e compositor, o Dodd Boa tarde, seja bem-vindo! Boa tarde, Viga! Eu que agradeço pelo convite, cara! Tô aqui realizando o sonho! Nossa, de verdade, tô muito feliz! Você tava me contando que você, quando era pequenininho Ó só, né? Pequenininho Pediu no Poço dos Desejos pra estar na televisão, é isso? Era tipo assim, pra mim era um ritual A gente tá falando de superstição aí, né? Pois é, olha só! Aliás, o meu número da sorte é 13, sempre foi assim também E tipo, eu sempre que ia no Poço dos Desejos, assim, quando era criança Tinha, ah, pega uma moedinha com o pai ali e tal Jogava, eu fechava o olho Um dia eu quero entrar na televisão Eu ficava assim, tipo, pra mim eu não sabia que a televisão era um negócio Que tu ia no estúdio, gravava e tal, você ficava assim, não, eu vou entrar na televisão Eu pensava que eu ia entrar assim, do nada Mas aqui estamos Aqui você entrou pela porta, na sexta-feira 13 E muito bem recebida ainda Ai, que legal! Gente que tá feliz, né? Em trazer você, que um jovem talento cresciumense Conta pra gente a sua história na música É, na verdade, eu sou de Sara, né? Aqui do ladinho Só pra corrigir, porque hoje o meu pai viu a chamada Ele falou assim Que ciúma, manda um monte de foto de interrogação Viu, Max? Eu falei assim, ó, pai E Sara, sim, eu tô levando aqui a E Sara pro mundo Tudo bem, gente, Sarense, desculpa Aí eu comecei a fazer vídeo pra internet, assim, com uns 12 anos e tal Mas não era focado em música ainda Nessa idade eu comecei a, tipo, produzir vídeos pra internet E comecei a tocar violão na mesma época Aí eu fui fazendo vídeo assim e tal E os meus canais não iam dando certo Eu ia criando outro tipo de conteúdo Ia tentando fazer alguma coisa assim Porque eu sempre tive essa vontade, assim, realmente De trabalhar com entretenimento Fazer alguma coisa Que legal E ali pela fase do meu terceirão Quando eu tinha uns 17 Hoje eu tenho 20, né? Faz tanto tempo É, sim Aí eu, assim, não, beleza Acho que tá na hora de eu começar a botar a cara realmente com música Botar minhas composições pro mundo aí que eu já tinha Que história bacana É uma história atual Da tecnologia ligada É, é bastante ligada A gente vê muitos artistas que vêm aqui Falando da ligação da família com a música, né? Ah, sim, totalmente Mas os meus pais, assim, também tem total influência O meu pai, principalmente se ele é muito sertanejo Eu tenho um irmão que é cantor sertanejo também Ah, então isso também ajuda, né? E eu sempre olhei pra eles, assim, tipo Almoço de família no domingo Eles, pá, churrasco e violão rolando E eu, assim, nossa Eu quero muito cantar também Tá tocando ali, assim, e tal E quem são tuas influências na música profissional? Assim, internacional, nacional? Quem que você se inspira? Olha, eu acho que profissionalmente, assim Hoje em dia uma pessoa que me inspira bastante Pelo jeito de fazer acontecer, assim, a música dele Ele é o... Eu não sei se você conhece o Batuê Que ele faz música de rap e tal, trap Mas o jeito dele de engajar o pessoal Pra curtir as músicas deles E comprar a causa dele E ele realmente vender uma causa legal, assim, também Eu acho que isso é importante na música, né? Toca mais um trecho pra gente aí Qual você vai tocar agora? Eu vou tocar a sensação espacial Que é sua, né? Então tá E ela me vem Tipo uma visão de filme Com aquele olhar Tipo uma noite de crime Ela é a atriz principal Nunca sente nada igual Lembro quando eu te vi Pela primeira vez Juro que te olhando Quase nem acreditei Que você era real Sensação espacial Porque te olhando Eu me sinto na lua Ao teu lado Sensação tão segura E ela sempre bem Tipo a dona do mundo E eu de roupa larga Estilo vagabundo Você me ensinou primeiro A ser eu antes de tudo Aí eu aprendi o valor de cada segundo E tudo é questão de tempo Tudo nessa vida Sem querer apagar a marca Sem aprender com as feridas E só pra dar uma conferida Tudo tava preto e branco Tu que deixou colorida Tua beleza é obra-prima Tipo aquelas de museu Normalmente eu divido Mas essa é tudo meu E acho que tu percebeu Quando o dia amanheceu O meu sorriso é mais sincero contigo Ao teu lado Juro eu sei que eu consigo Eu poderia te dar o mundo Mas tu conquista ele sozinha Poderoso Mahayé Eu ainda aprendendo Ando pela contramão Me perdi tanto em você Que até esqueci do refrão Ai gente Que música linda Como é que é esse teu trabalho De composição Dodd? Assim, as minhas músicas São bem autobiográficas Assim, eu costumo Vivenciar as coisas E tipo E quem foi a sua rainha Dessa música aí? Pode contar? Posso, posso Foi uma menina Que eu namorava Assim, há um tempo atrás Que legal Ela foi muito importante Também assim Nas minhas primeiras composições Assim que eu Senti que eu tava botando Uma verdade na letra Foi assim que eu acho Que eu me conectei Assim com tipo A composição verdadeira Assim sabe Tipo de botar realmente O que eu sinto na música E ter a coragem De botar isso pro mundo também Porque é uma exposição Querendo ou não É, e você tem um pop Misturado um pouco do rap Da poesia Que é o ritmo e a poesia do rap Muito legal Uma pegada moderna Bacana E o tempo voou E como é que faz O pessoal te conhecer Nas redes sociais Dodi Se quiser achar meu Instagram Lá é Arroba Dodi Faf Fala aqui pro povo Aqui ó Arroba Dodi Faf D-O-D-Y-F-A-F Vocês me encontram Lá no Instagram Pra acompanhar meus conteúdos Tá vindo um EP agora Mês que vem Já tô falando aqui Exclusivamente É um vídeo especial Tá vindo um EP Bem massa aí Que tá contando Bastante coisa que aconteceu Nesse meu último ano Bastante coisa que eu acho Que a galera que me curte Tá querendo saber também Então é um projeto bem legal E conta conosco Pra divulgação Você tem sempre Espaço aberto aqui A gente roda Nas nossas viradas culturais Do seu trabalho também Seus vídeos Tá bom Dodi Vamos encerrar com música Então Dodi, obrigada Tá bom Fim de semana pra você E o beijo Sempre no coração Beijo no seu coração De todos Tá gente Até mais Vamos então Escrevi nesse papel Uma mensagem Dizendo que você Vai voltar Colei na minha parede Pra eu ler mais tarde Sempre quando Eu acordar Se bem que eu tô sonhando Com você amor Mas prefiro Tu comigo o dia inteiro Mó cheiro de saudade No meu cobertor Nossa distância Pra mim é um pesadelo E me diz Quando cê volta Eu juro que eu fico Te esperando na minha porta O trajeto é longo E eu até mudei minha rota Só pra passar na frente Do caminho em que eu te vi Pela primeira vez Me diz Quando cê volta Eu juro que eu fico Te esperando na minha porta O trajeto é longo E eu até mudei minha rota Só pra passar na frente Do caminho em que eu te vi Pela primeira vez Peace Taranara Tarata Tchau